Antigo deputado britânico condenado a 18 meses de prisão. A condenação de David Shater relaciona-se com o escândalo das despesas dos deputados britânicos que remonta a 2009 e que foi revelado pelo jornal Daily Telegraph. Em causa estão cerca de 25 mil euros que o deputado trabalhista reclamou em despesas fraudulentas relacionadas com serviços informáticos e rendas correspondentes a dois apartamentos, que mais tarde se verificou pertencerem à sua família. Para além de Shater, dois outros antigos deputados, um atual membro do Parlamento e dois membros da Câmara dos Lordes, irão igualmente a julgamento. Reagindo à condenação, o Partido Trabalhista anunciou que David Shater foi expulso oficialmente do partido.